Fala galera, eu sou o professor Adriano Guimarães e agora eu vou trabalhar o mapa mental da lei 1154 para a discursiva da FGV, ok? E o mapa mental de hoje, ele vai falar sobre o tempo de serviço do policial militar na corporação. Então deixa eu colocar aqui o nosso material de aula. Está aí o nosso material da aula de hoje, ok? Discursiva da FGV PMAM. Qual é o nosso tema? Tempo de serviço do policial militar. Então aqui eu vou ver duas partes, que é o ingresso e o desligamento dele, tá bom? Essa vai ser aula 1 e provavelmente essa minha aula 1 vai ter o que? Mais de uma parte, tá bom? Então eu não sei ainda quantas partes eu vou gravar, mas provavelmente mais de uma. Então eu vou chamar essa de parte 1, tá ok? Galera, você está chegando aqui no canal agora, meu nome é professor Adriano Guimarães. Aqui embaixo, olha, tem o meu Instagram, tá ok? Me tague lá. Ao final da aula, se tu gostar, deixa o like, faz um comentário aqui que vai me ajudar o Rulis, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Do ingresso e do desligamento. O policial militar, ele vai ter o quê? Dois momentos. O momento no qual ele ingressa e o momento no qual ele é desligado. Então do momento que ele entra na polícia, vou fazer por aqui, ó. Do momento que ele entra na polícia, até o momento que ele sai da polícia, existe um intervalo de tempo entre o ingresso e o desligamento. E é nesse intervalo de tempo que a gente vai chamar o quê? Tempo de serviço, tá bom? Então olha só. Vamos imaginar que esse quadrado aqui é a corporação, a polícia militar do Amazonas. E como é que a polícia militar está estruturada? Ela está estruturada mais ou menos em quatro níveis, tá bom? Ela vai ter ali, ó, um primeiro nível, onde eu vou ter o quadro, dois praças, tá bom? Tá vendo essas bolinhas aqui, né? Coloquei, ó, laranja, amarela, né? Aqui são quadros de praça. Adriano, o que é um quadro? Eu vou ter, assim, o quadro de grupamentos, o quadro de praças combatentes, quadro de praças de saúde, quadro de praças especialistas. É como se fossem dentro da própria polícia departamentos, entendeu? Onde eu vou o quê? Eu vou aglutinar todos os especialistas de cada área. Então os praças que estão voltados para a área da saúde ficam todos reunidos num único quadro, beleza? E aí, continuando, gente, né? Eu vou ter também, olha, o quadro de oficiais lá em cima, tá legal? Então eu tenho o quadro de oficial e quadros de praça, tá legal? Aí o que eu tenho mais? Eu tenho os alunos, né? Eu tenho ali os alunos. Ali entre o quadro de oficial e o quadro de praças, eu tenho o quê? O aluno oficial e em seguida esse aluno oficial, ele se torna o quê? Ele se torna aspirante, tá bom? E aí, no momento que ele se tornou aspirante, o que é que vai ocorrer? Ele vai entrar em alguns dos quadros de oficial. E lá embaixo a gente tem um aluno soldado, que quando ele forma, ele também vai entrar o quê? Em algum dos quadros de praça lá embaixo, tá bom? Ok. O que é que ocorre? Como é que alguém entra nesse quadro, tá bom? Alguém entra nesse quadro da seguinte forma. É o ingresso na PM, tá bom? E o ingresso na PM, ele vai estar sendo visto aonde, galera? É lá no artigo décimo. Ela tá aqui, ó. Ele vai ser visto lá no artigo décimo da lei 1154, tá bom? Então, o artigo décimo, a gente vai já dar uma olhada nele e vai falar sobre o ingresso. E como é que o indivíduo vai ingressar na polícia? Por meio do NIN. Adriano, quem é o NIN? O NIN é bem tranquilo, galera. Significa que na polícia, eles vão entrar o quê? Por nomeação. Então, tá aqui o módulo legal. Nomeação. Inclusão. Ou Matrícula, galera. Então, como é que alguém entra pra corporação, entra pra instituição policial, pro órgão da PM? Ele entra ou nomeado, ou incluído, ou por meio de matrícula. Cara, é fácil de falar quem é o matriculado. É o aluno e é o oficial. Quem é o nomeado? É também muito fácil. É aquele cara que vai ser aprovado em concurso público e vai entrar nos quadros, tá ok? Então, o aluno oficial, ele quando entra nos quadros vai ser nomeado. Quem é o incluso? Cara, os casos de inclusão é quando o governador vai lá e coloca alguém na polícia. Antigamente tinham os quadros temporários, né? Tem ali os civis. Então, esses caras vão ser incluídos dentro do quadro da polícia, tá legal? Então, é desse mecanismo que cada um deles entra. Aí, o que que ocorre? Quando é que um policial, ele sai ali da polícia? Olha o bonequinho que eu coloquei ali, ó. Eu botei na entrada, correndo. Na saída, olha ali, ó. De muletinha e tudo mais. Por quê? Ele já vai sair ali pra aposentadoria. Adriano não tem aposentadoria. Não, não tem. Ele vai sair o quê? Para a inatividade. Aqui, ele sai a caminho da inatividade. O que seria a inatividade aí, galera? Ele vai para a reserva. É caso de reserva ou é caso de reforma? Adriano, o cara só sai quando é transferido para a inatividade? Não. Existe o caso o quê? De demissão. Existe o caso de que mais? De falecimento. Existe o caso de exclusão, entendeu? Então, existem várias formas aqui de desligamento. Em regra, os casos de desligamento, o cara vai sair ali da polícia, a gente vê lá no Felipe D2, tá bom? É o mnemônico que eu uso para os casos de falecimento, que são os casos de desligamento de exclusão, que é falecimento, o extravio, o licenciamento, a inatividade, a perda da patente do posto, a exclusão, a demissão. Então, aí são casos de desligamento ou exclusão. Então, gente, entre o intervalo chamado ingresso e desligamento, eu vou contar o quê? O tempo de serviço. Então, aqui, nesse intervalo, eu vou contar o que eu chamo do tempo de serviço. O tempo de serviço, eu conto aqui. Eu vou só centralizar isso um pouco mais. Ah, Adriano, tá bom. É, tá bom, mas eu sou chato nesse ponto, né? Eu vou botar aqui, ó. Então, aqui, galera, é o tempo de serviço. Cuidado que a gente conta o tempo de serviço de duas formas, mas que podem ser três também, tá bom? Então, vai já ver isso daí. Então, legal, aqui eu falei, olha, sobre ingresso e desligamento, tá bom? Esse aí é o nosso mapa mental. Galera, agora, olha o que eu vou te mostrar aqui. Artigo décimo, tá bom? O ingresso na polícia é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa. Mediante o quê? Como é que alguém entra na polícia? Inclusão, matrícula ou nomeação. É o que eu chamei de NIN. Observadas as condições prescritas em lei e nos regulamentos da corporação. Ok. Continuando ainda ali, ó. Então, para matrícula nos estabelecimentos de ensino policial destinados o quê? A formação de oficiais e graduados. Além das condições o quê? De nacionalidade, idade, aptidão, intelectual, capacidade física, idoneidade moral. É necessário que o candidato não exerça nem tenha exercido o quê? Atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional, tá bom? Então, o aluno matriculado, ele vai se matricular o quê? Geralmente, é num órgão de ensino, né? Ele vai para o estabelecimento de ensino que vai formar oficiais e praças, tá bom? O disposto nesse artigo aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais em que é exigido de como é de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal. Aí é o caso de quadros de saúde, tá bom? Mas, galera, o foco da minha aula não é o ingresso aqui, tá bom? Não é. Eu só quero que tu tenha a clareza aqui como é que o policial, ele ingressa na corporação. Ele ingressa por meio de nomeação, inclusão, matrícula, tá bom? Agora, vamos lá para a parte do tempo de serviço. Bom. Então, eu pulo, eu saio do artigo 10 e agora eu vou pular para o artigo 119, tá bom? E lá no artigo 119, olha o que ele fala. Os policiais começam a contar tempo de serviço. Então, quando é que começa a contar o tempo de serviço? A partir da data da sua inclusão, matrícula ou nomeação. Olha só que legal, não é? Então, quando é que começa a contar? Começa a contar exatamente no ninho. Então, vamos aqui, olha. O que é que eu falei? De que forma se dá o ingresso na polícia? Opa, o ingresso se dá por meio do ninho. Então, quando é que começa a contar o tempo de serviço? Começa a contar no ingresso ou exatamente no ninho, tá bom? Legal, Adriano? Então, aqui, olha. O artigo 119 foi. Parágrafo 1º. Considera-se data de inclusão. Gente, inclusão aqui, olha. Inclusão, nesse caso aqui, exatamente nesse artigo, ele tem qual sentido? Aqui nesse artigo ele tem o sentido de ingresso, galera. Entendeu? Aqui nesse artigo ele tem o significado de ingresso. Então, considera-se data do ingresso na polícia. Aí ele vem chamar a atenção de cada um dos elementos. Olha aqui, olha. A data do ato em que o policial é considerado incluído. Data da matrícula. E data da nomeação. Então, qual é a data? Vamos lá. Do incluído. Qual é a data? Data do ato na qual o policial foi incluído. Então, quando o cara for incluído, vai sair lá um decreto do governador. Entendeu? Esse decreto que vai ser publicado no Diário Oficial, a data do decreto é a data da inclusão. Matrícula. Data da matrícula. Onde? No órgão de formação. Data de matrícula no órgão de formação. E da nomeação? Data da apresentação para o serviço. Então, galera, vamos lá aqui, ó, alimentar o nosso mapa. Tá bom? Então, vamos aqui alimentar o nosso mapa. Primeiro, nomeação. Quando é que ocorre a nomeação? Data. Da. Apresentação. Entendeu? Para o quê? Para o serviço policial. Data da apresentação para o serviço policial. Aquele SP ali, tá bom? Quando é que ocorre a data da inclusão? Então, é na data do ato. Que ato, Adriano? O ato, né, do governador que vai incluir ele na polícia. Matrícula. Ocorrerá na data da matrícula no órgão de forma só. No caso de quem passar aí no concurso da PM de bombeiros, o órgão de formação vai ser a Universidade Estadual do Amazonas. Então, é a Universidade Estadual do Amazonas que vai o quê? Que vai prover os cursos, entendeu? De formação, tanto para nível para o soldado, como também para o oficial. O soldado, ele vai ter ali um curso de formação de em torno de 10 meses. Já o oficial, né, no caso da PM, ele vai fazer um curso de ciências militares, né, um curso de bacharelado, nível superior, com duração de 3 anos, tá bom? Ok, galera. Então, matamos ali, ó, o artigo 119, parágrafo quê? Primeiro, tá bom? Nosso mapa mental aí tá ficando bem bem prático. O policial reincluído recomeça a contar o tempo na data da reinclusão. Então, olha só aqui, ó. Aqui vão ocorrer algumas que eu vou chamar de exceções. Então, eu tenho aqui alguns casos específicos. Reincluído. Adriano, quem é o reincluído? Lembra, se tu pegar aqui o meu primeiro vídeo, tá ok? Eu vou colocar aqui nas descrições, que lá da minha aula sobre a discursiva para o corpo de bombeiros, né, que também serve para quem está estudando para a PM, eu falei lá sobre a situação do paradeiro ignorado, né, o extraviado, né, o desaparecido. O paradeiro ignorado, o desaparecido, o extraviado, né, quando ele chega extraviado após seis meses, o que ocorre com ele? Ele é desligado da corporação. Significa que ele sai. Um belo dia ele reaparece, ele vai ser o quê? Reincluído, tá bom? Então, esse cara que é reincluído, o tempo de serviço dele é a partir do quê? Da data da reinclusão, tá bom? Então, aí é uma exceção à regra, que eu vou colocar anotada bem aqui, ó. Né, vou colocar aqui, ó, exceções ao tempo de serviço, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, exceção. Fazer assim, ó, que vai ficar melhor. Primeira exceção. Galera, a primeira exceção é a situação de quem? Do reincluído, tá bom? No caso do reincluído, o tempo de serviço o tempo de serviço começa, ou melhor, recomeça, né? O tempo de serviço recomeça, a contar a partir da reinclusão. Reinclusão. Tá ok? Então, ali é o exemplo clássico do extraviado que foi desligado e depois aparece. Coloca aqui, ó, exemplo. Exemplo 1. O extraviado que após seis meses é desligado e reaparece a qualquer momento. E que reaparece a qualquer momento, vírgula, será será reincluído. Esse será o que? Reincluído, tá bom, galera? Então, aí a primeira exceção àquela nossa regrinha lá, né? Então, quando é que começa a contar o tempo? O tempo começa a contar no ninho, tá bom? Mas eu tenho exceção? Tenho exceção. Tenho exceção do quê? Do reincluído. Porque o reincluído é o cara, ele foi desligado no momento, quando ele é reincluído, o tempo volta a contar, recomeça a contar, tá bom? Então, aqui, ó, o parágrafo segundo já foi. Morreu também. Parágrafo terceiro. Quando, por motivo de força maior... Opa, Adriano, outra exceção é... Existe uma exceção chamada o quê? Força maior. Entendeu? Força maior. Lembra o caso do desaparecido por naufrágio? Não é? Sei lá, houve um náufrago, houve uma calamidade pública, houve algum desastre, e aí, eu tô procurando ali o bombeiro e o policial militar também, não encontro. Não é? Então, o que que vai ocorrer? Cara, em que momento exato o bombeiro ou o policial militar morreu no caso de uma calamidade? No caso de um naufrágio, entendeu? Não sei, porque eu fico procurando, procurando ali, eu não sei a exata data da morte, entendeu? E eu também não sei aí qual é a exata data do desligamento. Então, em casos de força maior, onde eu não sei qual é a exata data do desligamento dele, falecimento é uma forma de desligamento, olha o que vai ocorrer. quando por motivo de força maior ou oficialmente reconhecido inundação, naufrágio, incêndio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para contagem de tempo de serviço, caberá a quem? Comandante-geral irá arbitrar o tempo a ser consultado para cada caso particular. mas isso só acontece quando houver o que? Falta dado para contagem do tempo de serviço. Ah, Adriano, vamos imaginar aqui um caso bobo, tá bom? Vamos imaginar aqui, bem aqui o policial ocorreu o que? Um incêndio. Quando foi o incêndio? Ah, dia 3 do 5, por exemplo. E aí, esse pontinho aqui, essa parte pontilhada é a parte que eu estou procurando o policial. Quando chega bem aqui a gente fala, cara, provavelmente todos mortos. E aí, o comandante pergunta, vem cá, todos mortos. Adriano, quando foi que foi dado todos mortos? 28 do 5. Pronto. Então, a gente tem um intervalo entre 3 do 5 e 28 do 5. Qual é a data do desligamento dele? Ah, é 3 do 5. Não, porque a gente não sabe. 3 do 5 é porque eu te falei que o incêndio foi naquela data. Mas eu não sei se realmente o policial morreu em 3 do 5 ou se ele morreu em 28 do 5. Não sei. Ou em qualquer outra data nesse intervalo. Quem é que vai decidir sobre isso? É o comandante, tá bom? O comandante da polícia ou o comandante do corpo de bombeiros. No caso, agora, como a gente vai para a prova da polícia, você vai falar o que? Que é o comandante da polícia. Então, aqui, exceção número 2. E na exceção número 2, força maior. Força maior, tu já lembra, cara, é avião que caiu, é barco que afundou, é incêndio, é coisa do tipo, tá bom? No caso de força maior, galera, olha o que vai acontecer. Olha aqui, olha o que vai acontecer. acontecer primeiro. Né? O comandante, o co-man-dante irá arbitrar o tempo de serviço. O que ele vai falar? Ele vai dizer qual é a data do desligamento, tá bom? O que ele vai falar é, cara, a data do desligamento dele foi tal dia, tá aqui, ó. Então, o comandante-geral da polícia militar irá arbitrar tempo a ser computado para cada caso particular, porque ele vai informar qual é a data do desligamento. E a partir da data do desligamento é o ponto. Início, quando entrou e quando foi desligado, tá bom? Então, se o comandante falar, ele foi desligado no dia 5, ele pode ter sido desligado no dia 28. É o comandante que vai arbitrar. Agora, quando é que o comandante pode arbitrar? Cara, existe aqui algumas questões, tá bom? Que eu preciso aventar. Primeiro, a força maior tem que ser o quê? Oficialmente reconhecida e falta dado para contagem de tempo, tá bom? Então, aqui, ó. Primeiro, tem que ser oficialmente reconhecido e não há dados para contagem de tempo. Então, aqui eu vou ter dois critérios que eu tenho que obedecer. Primeiro, é qual? É oficialmente oficialmente reconhecido. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando falta quando falta dados dados para contagem de tempo. galera, se você tá gostando do vídeo aqui, se tá achando que ele tá te ajudando, seu mapa mental da lei 1154, tá deixando claro e vai ficar bem tranquilo para te revisar, então faz o seguinte, olha, deixa um like aqui, tá ok, né? Faz um comentário, porra, isso vai ajudar muito aí, compartilha com quem tu quiser, tá bom? Compartilha aí, que tu vai me ajudar bastante. Então, galera, a exceção 1 é o quê? Reincluído. A exceção 2, força maior. Adriano, então, o que que acontece? Quais são os casos de ingresso e quando é que eu começo a contar o tempo de serviço? em regra, eu começo a contar no NIN, nomeação, inclusão, na matrícula, tá ok? Só que existem casos de quê? De desligamento, né? Do indivíduo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que contar o prazo quando ele é reincluído. Então, na reinclusão é uma primeira exceção, tá bom? E tem um caso também que eu não sei qual é a data do desligamento, porque ocorre um desastre, naufrágio, incêndio, uma calamidade pública, não é? E aí quem é que vai arbitrar a data do desligamento para a contagem do tempo de serviço? É o comandante que vai arbitrar, tá bom? Ok, galera. 119, parágrafo terceiro. Gente, fizemos aqui, olha, dois mapas mentais, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, observações para a gente poder estar o quê? Fechando essa parte aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar observações. 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 Número 1. Adriana, quais são as observações? Primeira, tá bom? Reincluído. Reincluído. Reincluído, tá bom? Reincluído, quando é que passa a contar o tempo dele, novamente, no momento que ele é reincluído, tá ok? Ah, e o outro, o caso de força... ...maior. Que aí o desligamento vai ser arbitrado por quem? Pelo comandante. Mas quando é que ele pode arbitrar esse tempo? Quando o sinistro, o desastre, for oficialmente reconhecido, tá ok? E não houver dados para contagem de tempo. Adriano, o que é esse dado? Me dá um último exemplo. É porque a gente não sabe a hora que o policial efetivamente morreu. Então, se numa calamidade pública, numa enchente, o policial desapareceu, depois de um tempo eu dou ele como morto, entendeu? Porque não há mais chance de encontrar ele com vida. Eu não sei em que momento ele morreu, entendeu? Não sei o momento exato. Nesse sentido, o capitão vai... O comandante, melhor dizendo, ele vai arbitrar. Tá bom, galera? Então, olha só. Estou fechando aqui esse nosso primeiro vídeo. Tá legal? Cara, se tu gostou, deixa aqui embaixo, não é? Deixa aqui embaixo um comentário, tá bom? Dá sugestões de temas que tu queres que eu grave aqui no canal, tá bom? Deixa tuas dúvidas aqui também, que nessa reta final, cara, eu vou estar tirando as dúvidas aí de vocês também. E a gente vai estar junto nessa caminhada para o quê? Para que você possa se tornar policial militar, tá ok? Adriano, esse material que tu está passando, ele cai também para o oficial? Cara, ele vai cair tanto para a praça quanto para o oficial, tá bom? A legislação vale para os dois. Então, não esquece, dá o like, tá bom? Deixa o comentário aqui embaixo. Se quiser, entra no meu grupo no Telegram. Pega o material dessa aula de hoje aqui, esse PDF, que eu vou colocar lá no grupo, tá bom? E aí, dúvidas, comentários, sugestões, pedidos de pontos da legislação que tu quer que eu grave, escreve aqui embaixo, tá bom? Se gostou do mapa mental, então vai ter mais. Galera, estou indo agora, tá legal? A gente vai se ver aqui no nosso vídeo 2. Um abraço, beijo, fui! Um abraço, beijo, fui! Um abraço, beijo, foi!